Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tesoriais. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no botão vermelho abaixo gratuitamente e não se esqueça de ativar o sininho de notificações também, tá certo? Pois bem, a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Cidadania, começaram a liberar quem que vai receber o pagamento retroativo dos pais solteiros lá referente ao ano de 2020. Naquela ocasião, os homens deveriam receber 1.200, receberam apenas 600. Só as mulheres que recebiam duas cotas lá em 2020. Pois bem, vou tirar as dúvidas de vocês porque eu fiz o vídeo ontem mostrando pra vocês quem que já está podendo consultar, como consultar, mas diversas pessoas estão com dúvidas. Então vou tirar todas as dúvidas de vocês, eu peço pra que esse vídeo seja mais divulgado, pra que mais pessoas saibam o que está acontecendo, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like aí pessoal, bora, 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 deixa o like, porque eu ajudo vocês aqui, eu espero que vocês me ajudem com esse like aí, que ajuda muito o canal e também pra que mais pessoas, assim como vocês, tirem as suas dúvidas, tá certo? Pois bem, primeira informação, muitas pessoas já estão me perguntando que se confundiram ontem. PH, você colocou que saiu a consulta pra quem é do Cadastro Único e quem é do Auxílio Brasil. Pessoal, quem é do Cadastro Único, não necessariamente é do Auxílio Brasil, mas todos que são do Auxílio Brasil estão no Cadastro Único. Então pessoal, a consulta que foi liberada é tanto para quem é do Cadastro Único, como também pra quem está no Auxílio Brasil. Quem é pai, chefe de família, monoparental, que em 2020 recebeu apenas R$ 600,00 nas 5 primeiras parcelas, agora terá direito a esse valor de R$ 3.000,00. Pois bem, dito isso, qual que é a próxima dúvida que vocês me perguntaram também? PH, eu era chefe de família lá em 2020, mas eu não recebia as 5 parcelas, porque naquela ocasião eu não precisava. Agora eu tenho o direito de receber? Não, você não tem direito. Porque como já diz o nome, é retroativo. É para quem já recebeu, mas recebeu errado. Então quem não recebeu em 2020, não tem direito. Próxima informação que vocês mais me perguntam. PH, eu consultei o meu, eu sou pai, chefe de família, eu recebi as 5 parcelas, por que que na minha consulta na Dataprev não está aparecendo nada ainda? É o seguinte, tem duas respostas para isso. A primeira é, essa atualização, essa consulta da Dataprev é nova, começou na quinta-feira a ser disponibilizada essa consulta, pode ser então que o governo está liberando a consulta aos poucos, está analisando e identificando quem são esses pais solo aos poucos, tá certo? E por isso ainda não está disponível para todos. Ou a segunda hipótese é que realmente quem consultou e não está aparecendo nada, é que não vai receber. Essas duas hipóteses, mas a minha indicação no momento, como isso ainda está bem recente, é que vocês que não estão aparecendo nada, aguardem mais um dia, alguns dias, tá certo? Pois bem, próxima dúvida de vocês que é muito importante, sobre a consulta. Vem comigo aqui na tela, já deixa o like se não deixou ainda, e eu vou falar agora os pontos principais desse vídeo, que está acontecendo com esses pais solo referente a esse pagamento. Vem comigo para vocês analisarem. Olha só, pessoal, aqui está o site da Dataprev, que vocês vão consultar, eu deixo na descrição do vídeo todas as vezes, deixem nos comentários também, vocês vão colocar o CPF de vocês, o nome completo, o nome da mãe, data de nascimento e clicar aqui para enviar. Após isso vai aparecer o seguinte, para os que foram aprovados, vai aparecer dessa forma aqui, homem monoparental. Esqueçam esse número aqui, quarta análise, terceira análise, por quê? Porque tem pessoas que aparecem aqui, quinta análise, tem pessoas que aparecem terceira análise, o importante é que esteja aqui, homem monoparental. Aí, para os que foram aprovados, vai estar aqui homem monoparental, você vai descer até aqui embaixo, vai estar aqui, sua complementação de parcelas, foi aprovada e será enviada para a caixa. Agora, outro caso que está acontecendo também, o governo está rígido nessa análise de quem vai receber esses R$ 3 mil. Olha o que está acontecendo com alguns beneficiários. Está marcando aqui, está marcando aqui, homem monoparental, ou seja, achávamos que essa pessoa iria receber, mas descendo aqui abaixo, sua complementação de parcelas não foi aprovada pelos motivos destacados abaixo. Isso está aparecendo para muitos pais solo, chefe de família, que estavam aguardando esse pagamento. Infelizmente, não são todos que vão receber, está aparecendo essa mensagem. E aí, quando você desce aqui, vai ter aqui, critérios. A pessoa vai clicar aqui em critérios e vai aparecer uma outra janela mostrando quais foram os critérios que não deixaram ela ser aprovada para receber esse benefício. No caso desse seguidor que nos enviou pelo Instagram, apareceu o seguinte, não ter feito devolução do auxílio emergencial. Ao que tudo indica, esse beneficiário deveria ter devolvido as parcelas dele. E como ele não devolveu, agora ele teria direito, mas, infelizmente, como ele foi requisitado para devolver, ele não devolveu. Então, ele não tem direito de receber esse retroativo. E abaixo, aparece aqui todos os critérios que a pessoa atende. Mas, se você tiver um critério que você não atende, você não vai receber. Tá certo, pessoal? E aqui, a pessoa clica ali em cima, né, sobre o motivo, né, porque ela não foi aprovada, mais informações, e vai aparecer aqui o motivo em específico do porquê ela não está recebendo. Neste caso aqui, ó, a pessoa não devolveu o auxílio emergencial. A complementação de parcelas do auxílio emergencial 2020 não foi aprovada, porque o governo federal identificou a devolução integral de recursos do auxílio emergencial pagos anteriormente. O que que quer dizer isso aqui, pessoal? Que essa pessoa aqui devolveu ou teria que ter devolvido o auxílio que ela recebeu porque ela não tinha direito. Como muitos de vocês lembram, o governo enviou mensagens para alguns beneficiários que deveriam ter devolvido o auxílio. Neste caso aqui, não foi aprovado por este motivo. E muitas pessoas estão recebendo essa mensagem aqui, ó, quando consultam, que não foram aprovadas por diversos motivos. Este aqui que eu mostrei para vocês é apenas um dos motivos. Agora, quem está recebendo essa mensagem aqui, ó, que não foi aprovado, infelizmente, pessoal, até o momento não tem o que fazer. Tá certo? Pode ser que seja engano que a pessoa está recebendo essa mensagem por engano. Ela não tem esse problema aqui que está apresentando para ela. Pode ser que sim. Mas aí vai ter que entrar pela DPU ou por um advogado particular para tentar resolver essa questão. Porque aqui pelo site próprio não tem o que fazer quem está mostrando aqui, ó, que não foi aprovado o auxílio retroativo. Tá certo? Agora, para quem foi aprovado, como eu já disse, vai estar dessa forma aqui, ó. Homem monoparental, sua complementação de parcelas foi aprovada e será enviada para a Caixa Econômica Federal. Tá certo, pessoal? Deu para entender o que eu quis dizer? As informações, pessoal? Algumas pessoas já atualizaram o aplicativo delas, mas está mostrando que elas não vão receber por alguns motivos. E aí, quando clica lá, aparece qual é o motivo por que a pessoa não está recebendo, por que o auxílio retroativo não foi aprovado para ela. Até o momento, pelo site da Dataprev, não tem nenhuma opção de contestar. Pode ser que isso seja habilitado nos próximos dias? Sim. Ou que não seja, e aí, infelizmente, esses beneficiários não vão receber. Tá certo? Agora, a maior dúvida de vocês é, PH, para mim não está aparecendo nada. não está aparecendo que eu fui aprovado, nem que eu fui reprovado, não está aparecendo nada. O que eu faço? A indicação é que vocês aguardem alguns dias, mas como eu disse, não posso dar certeza para vocês, porque a consulta já está liberada. Então, se você não recebeu nada ainda, pode ser que o governo está atualizando aos poucos, pode ser, mas também pode ser que você não vai receber. Tá certo, pessoal? Qualquer novidade sobre esse assunto, eu vou comunicar com vocês, estou acompanhando dia a dia aqui a situação desse pagamento retroativo e qualquer novidade eu volto com vocês. Você que acompanha o canal, se surgir alguma atualização na data prévia ou no Caixa Tem, se o valor aparecer lá para vocês, compartilhem comigo aqui no direct do Instagram, porque assim que eu receber qualquer atualização, eu venho aqui no canal e compartilho com todos os inscritos, assim todos vocês se mantêm atualizados sobre esse assunto. Então, no momento, essas são as últimas atualizações do auxílio retroativo que pode chegar até R$3.000, no momento, o valor não está atualizado ainda, só está mostrando quem vai receber e quem não vai receber. Mas como eu disse para vocês, no dia 13 de janeiro, quando foi pago o primeiro lote desse pagamento retroativo que foi pago para quem não era do Cadastro Único, agora vai ser pago para quem é do Cadastro Único, o pagamento no dia 13 de janeiro foi feito em uma semana. Assim que foi liberado a consulta, uma semana depois foi pago. Vamos aguardar e pedir que isso se repita, que se isso se repetir, provavelmente na próxima semana ou no mais tardar daqui duas semanas, já será pago esse valor retroativo, tá certo? Então é isso, bora deixar o like, pessoal, porque é muito importante que mais pessoas recebam essas informações e qualquer novidade, como eu já disse, em primeira mão, eu trago para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau. Tchau.